Alguns falam mal dele, já outros fazem de tudo para conseguir apenas um segundo de sua atenção. Você pode até achar Silvio Santos carrancudo e sem papas na língua, mas depois desse vídeo sua visão sobre o dono do SBT irá mudar completamente. Veja no vídeo de hoje, os momentos mais humildes de Silvio Santos na TV. É pura e simplesmente subir no buleio. Eu sou o Anderson Queiroz, mano, e se você é novo, já se inscreva no canal para receber outros vídeos como esse. Deixe o seu like nesse vídeo porque você vai ganhar um milhão de reais. Deixou? Então é nóis. Hoje é mais um vídeo, mano, de Cenoura Bravanel. É, tá bom. Não perca tempo, mano. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais para os seus amigos lá, para qualquer pessoa que você conhecer, beleza? Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Diferente de alguns apresentadores, que não costumam atender a plateia presente nos seus programas, Silvio Santos dedica 40 minutos de seu tempo para dar atenção à sua plateia, antes de começar o seu programa. A única coisa que Silvio tenta evitar são os abraços excessivos. Eu vim lá de Piancó, na Paraíba, para te dar um abraço. Não vai dar abraço, não. Pode dar outra coisa, mas abraço, não. Vai, vai. Vai voltando, vai dar abraço a ninguém. O apresentador é alérgico a perfume e prefere não arriscar. Mas Silvio abriu uma exceção para essa convidada, que aguardou 60 anos por esse momento. Mas eu esperei 60 anos para te dar um abraço. Caramba. Até chorei hoje. 60 anos, Silvio. Meu Deus do céu, que felicidade. O mais engraçado foi a reação de Silvio Santos. Aliás, o coitado nem teve reação. A atitude de reservar 40 minutos para dar atenção para suas convidadas é aplaudida de pé por todos os funcionários do SBT. Não sei se você já sabe, mas Silvio costuma receber muitas pessoas em sua casa nos Estados Unidos. Acredite, o apresentador trata seus fãs com muito carinho. Já imaginou encontrar Silvio Santos na rua? Ou melhor, conseguir uma carona do maior apresentador da televisão brasileira? Foi isso que aconteceu com o jovem Wesley, que ganhou uma carona de Silvio. O jovem é funcionário do SBT e, pelo jeito, gosta muito de seu patrão. Silvio, o quanto eu gosto de você. Te amo, te admiro muito. E quero te agradecer muito por todas as oportunidades que você me dá de estar perto de você. Não tem problema, fique tranquilo. Ainda não estou produzido pelo Jassa. Mas, mesmo assim, eu desejo ao Wesley, né? Um futuro cada vez melhor. Que ele continue sendo tão gentil como Wesley. Silvio não gosta de fazer propagandas para ninguém. E para contratar o bilionário como garoto propaganda de sua marca custa muita grana. No entanto, quando o Silvio gosta, ele faz propaganda de graça. E não estou falando da propaganda que ele fez para a Netflix. Sem Netflix na sua casa, passe a ter. E os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Dessa vez, quem se deu bem foi o seu cabeleireiro Jassa, que ganhou um merchan 0800. Bem, eu estou aqui no salão do Jassa. Como vocês sabem, amigo é amigo, né? Ele está me pedindo para me fazer um favor para ele que eu não faria para nenhuma empresa comercial. Eu só faço para as minhas empresas. Eu estou tentando negociar com ele o salão dele. Se ele baixar o preço, eu compro o salão dele. Vai ser Salão Silvio Santos. Domingo agora, ele vai fazer o lançamento de máquinas de barbear. Babyliss Pro. Aí ele vai ser o embaixador do evento. Aí ele vai sortear máquinas, tesouras. Vai sortear uma cadeira de barbeiro com a marca do Jassa. O ingresso vai custar 50 reais. E a renda ele vai dar toda para aceder. O teatro APCD, ele é na rua Voluntários da Pátria, 547 em Santana, São Paulo. Ele diz que você não pode perder. Ele diz que se você perder, sei lá. Você não vai ver o Jassa. E o Jassa, hoje em dia, ele é uma celebridade. Todo mundo conhece o Jassa. No programa O Dono do Trono, de 2018, um garoto chamado Nicolas caiu no choro por não ter ganhado o prêmio de mil reais. Nicolas disse que precisava muito do dinheiro, porque estava necessitado. Vendo o garoto naquela situação, o dono do baú se comoveu. E resolveu dar mil reais em vez de 500. E emocionou a plateia. Mais uma prova de que os funcionários de Silvio gostam muito dele. Aconteceu em 2017. Ao ligar para a própria casa, o porteiro desliga o telefone na cara de Silvio. Daí, então, Silvio ligou novamente e questionou o funcionário por que havia desligado o telefone na cara dele. O homem trabalha há mais de 25 anos com o apresentador e ficou com medo de ser mandado embora. Depois de muita conversa, o funcionário disse que amava trabalhar com Silvio. que levou tudo na brincadeira e se divertiu muito. Ganhou 500 reais. Ah, é? É. Mas e o troféuzinho impresso, a miniatura lá, não dá somidade assim? Silvio Santos corta seu cabelo no salão do Jassa há mais de 40 anos. Aproveitando sua passagem por lá, decidiu aprender uma receita de cappuccino. O bicarbonato, muito bicarbonato, fica salgado. É o bicarbonato, o bicarbonato, fica salgado. É todo o processo... É, senão vai no processo, vai lá e vai, ficou tudo ruim. Queria a lata toda ou não? Caloca a lata toda... Queria que ela brilhe ou não? Não. O leite não precisa... É uma lata toda, né? De 400 behão... Toda vez que vamos votar, temos que enfrentar filas, e muitas vezes são muito longas. Silvio chamou a atenção ao exercer sua cidadania. Aos 86 anos de idade, se negou a furar fila e aguardou a sua vez. Ao lado de sua esposa Iris Abravanel, ele caminhou na maior tranquilidade, esbanjando o sorriso por onde passava. Também não se negou a tirar selfies com alguns populares que estavam no local. E quando lhe ofereceram para passar na frente, Silvio agradeceu, mas permaneceu em seu lugar até chegar a sua vez. É galera, o homem realmente é gente como a gente. Está precisando de uma renda extra, está precisando trabalhar do conforto da sua casa, assim como eu trabalho há mais de 5 anos, é só clicar no primeiro link que está na descrição. Galera, infelizmente chegamos ao fim desse vídeo. Em algum lugar aqui da tela estão aparecendo outros vídeos de Silvio Santos. Se você não assistiu nenhum deles, é só clicar e assistir agora mesmo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!